Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma segunda aula de informática básica gratuita para o concurso público da Prefeitura de Belo Horizonte, que será a banca FGV que irá elaborar a prova. Nessa segunda aula eu vou falar sobre noções do ambiente Windows. Se você ainda não assistiu a primeira aula, o link está abaixo na descrição do vídeo. Se você quiser adquirir meu curso de informática com foco na banca FGV e também provas anteriores da FGV com gabarito de concursos que já ocorreram, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone 022-998-587780. As inscrições para o concurso começam no dia 18 de setembro e vai até o dia 24 de outubro. A prova objetiva será no dia 17 de dezembro. Para os cargos de agente executivo governamental e técnico de serviço público, será cobrado 10 questões de informática básica, entre as outras disciplinas também que vão ser cobradas na prova. Na primeira aula eu falei sobre dispositivos de entrada e saída e de armazenamento de dados. Agora eu vou estar falando aqui sobre noções do ambiente Windows. Dentro do assunto Windows, eu vou falar aqui sobre os atalhos de teclado do Windows 10 brasileiro, que cai bastante aí em provas anteriores da banca FGV. Aqui tem uma imagem de um teclado do computador. No teclado tem uma tecla que é a CTRL, que é a tecla CTRL. Essa tecla CTRL, combinada com outras teclas do teclado, vai ter funções dentro do sistema operacional. E também nós temos a tecla aqui, o Windows, que tem um logotipo do Windows, que também combinada com outras teclas, vai ter funções também dentro do sistema operacional. Então vamos aprender aí sobre os atalhos de teclado do Windows, resolvendo questões da banca FGV. Primeira questão, é uma questão da FGV de 2023, uma questão atual, e diz assim, Joana e Caio utilizam o mesmo computador na empresa onde trabalham com o Windows 10. Cada um tem o seu login próprio com configurações distintas. O caminho mais rápido e prático para efetuar a troca de usuário é qual? Ó, Joana e Caio utilizam o mesmo computador na empresa onde trabalham com o Windows 10. Cada um tem o seu login próprio com configurações distintas. O caminho mais rápido e prático para efetuar a troca de usuário seria qual? Letra A, abrir o gerenciador de tarefas na guia Processos. B, clicar no nome do novo usuário em Acesso Rápido por meio do explorador de arquivos. C, no menu Desligar ou Sair, escolher a opção Reiniciar. D, no menu Desligar ou Sair, escolher a opção Suspender. E letra E, que é a resposta correta, usar a combinação de teclas Ctrl Alt Del. Ó, essa tecla de atalho aqui, ó, Ctrl Alt Del, cai muito nas provas da FGV. Quando você aperta Ctrl Alt Del, vai aparecer uma informação lá, um item, né, que é trocar usuário. Ó, essas duas pessoas trabalham na mesma empresa e usam o mesmo computador. Só que tem dois logins, né, dois usuários no computador. Se um quiser trocar o usuário para o outro, vai apertar a tecla Ctrl Alt Del e vai escolher lá, trocar usuário. Dentro da tela que aparece, quando você aperta Ctrl Alt Del, também tem o gerenciador de tarefas. Que é um programa do Windows 10, que também cai bastante nas provas da FGV. Beleza? Atalhos de teclado são teclas ou combinações de teclas que fornecem uma maneira alternativa de se executar alguma ação que o usuário normalmente faria com o mouse. Relacione as teclas de atalho do Windows 10 com as ações. Aí nós temos quatro teclas aqui, ó. F11, Alt Tab, Ctrl W e Ctrl X. Ó, a tecla mais fácil de guardar, que muita gente conhece, né, é o Ctrl X. Ctrl X é recortar, que tá aqui, ó. Aqui é quatro. Onde eu tenho quatro aqui na penúltima, ó. Na letra B, na letra C. Então, a A tá errada, a D tá errada, e a letra E também. Outra tecla de atalho que cai muito em prova da FGV é Alt Tab. Alt Tab é pra alternar entre aplicativos abertos. Aqui é dois, ó. Resposta correta? Letra C. Dois, três, quatro e um. Ó, Alt Tab, alternar entre aplicativos abertos. Ctrl W é pra fechar uma janela. Você pode usar também Alt F4. No lugar de Ctrl W, se você apertar Alt mais F4, você também fecha uma janela que está aberta. Cai em prova também essa tecla aqui. Pode anotar no seu caderno se você quiser. Tá? E F11 é a última lá, né, o primeiro, na verdade. É maximizar ou minimizar a janela ativa. No contexto do Windows, assinale a opção que permite examinar as janelas ou programas abertos e a partir daí escolher a janela que você deseja visualizar. No contexto do Windows, assinale a opção que permite examinar as janelas abertas e a partir daí escolher a janela que você deseja visualizar. Essa questão também está falando de Alt Tab. Que é pra você abrir um programa ou uma janela entre várias abertas. Você vai alternando até escolher a janela que você quer. Então a tecla Alt Tab cai bastante em prova aí. E aqui também nessa questão, caiu a tecla que estava lá na primeira questão, né, Ctrl Alt Delete. E F1 também, que pode cair como uma resposta, né. F1 é a ajuda do Windows. E a função de Ctrl Alt Delete que eu encontrei é interromper uma função. Uma característica, assim, uma descrição dessa tecla. Interromper uma função. Porque vai parar a tela do computador e vai aparecer várias opções. Tá? Assinale a opção que indica o atalho de teclado usado para alternar as janelas abertas em um computador com o Windows instalado. Quando fala em alternar as janelas abertas, Alt Tab. Essas questões que eu estou mostrando aqui na aula, cada questão é de uma prova diferente. Então o Alt Tab tem sido cobrado recorrente nas provas da FGV. E o Ctrl Alt Del também aparece sempre, ó. Você vê que aqui não é a resposta, mas ele aparece. Ctrl P lá em cima, ó, é imprimir. E Ctrl Alt Del interromper uma função. Caso você adquira meu curso, vai ter mais informações no curso sobre tecla de atalho e outros assuntos também da banca FGV. Normalmente, os arquivos deletados no Windows 10 por meio da tecla Delete não são mais exibidos pelo explorador de arquivos, mas ficam preservados em uma área especial conhecida como lixeira, caso o usuário decida restaurar algum deles. Assinale a opção de teclado que pode ser utilizada para remover um arquivo definitivamente. Ó, normalmente, os arquivos deletados no Windows 10 por meio da tecla Delete não são mais exibidos pelo explorador de arquivos, mas ficam preservados em uma área especial conhecida como lixeira, caso o usuário decida restaurar algum deles. Assinale a opção de teclado que pode ser utilizada para remover um arquivo definitivamente. Ó, qual é a tecla de atalho para você excluir um arquivo do computador definitivamente, sem enviar ele para a lixeira? Resposta correta, letra B. A combinação de teclas Shift mais Delete. E essa tecla de atalho aqui, ó, Shift mais Delete, a FGV cobra bastante também. Eu já vi várias questões da FGV e de outras bancas, que é a tecla de atalho para você excluir um arquivo sem enviar ele para a lixeira. Se você apertar somente Delete, o arquivo vai para a lixeira, tá? Se você segurar o Shift e apertar Delete, ele vai desaparecer do computador. Analisa as afirmativas sobre a lixeira do Windows 10. Ó, analisa as afirmativas sobre a lixeira do Windows 10. Primeiro, os arquivos são deletados definitivamente após 30 dias de permanência na lixeira. Arquivos deletados de um pendrive não são armazenados na lixeira. A lixeira tem uma capacidade de armazenamento limitada que pode ser estendida se necessário. Está correto que se afirma aonde? Resposta correta, 2 e 3. Ó, esse primeiro item aqui, ó, ele tá errado. Ó, os arquivos são deletados definitivamente após 30 dias de permanência na lixeira. Não tem essa descrição nas configurações da lixeira. Que se você deixar um arquivo lá 30 dias, ele vai ser excluído definitivamente. Então esse item aqui não existe, tá errado. Aí você poderia fazer por eliminação também, ó. Tem um aqui, tem um aqui. Aí aqui você já pode eliminar, já pode eliminar. Ó, arquivos deletados de um pendrive não são armazenados na lixeira. Correto. Quando você excluir um arquivo do pendrive, ele desaparece. Qualquer dispositivo externo, pendrive, cartão de memória, HD externo, se você excluir também um arquivo dele, ele vai sumir. Os arquivos só vão pra lixeira que estão, são arquivos que estão no HD interno do computador. Então o 2 tá certo. Aí teria 2 aqui, somente, ó. E 2 aqui. E o 3 também tá correto, por quê, ó. A lixeira tem uma capacidade de armazenamento limitada, que pode ser estendida se necessário. Isso aqui tá correto, por quê? Você pode aumentar o tamanho da lixeira pra armazenar arquivos. Lá na configuração dela, tem um item lá, né, que você, que tem um tamanho dela, padrão, que pode ser estendido ou você pode diminuir. Então tá certo essa alternativa. Olha, outra questão da FGV falando sobre lixeira. Considere as seguintes afirmativas sobre a lixeira do Windows 10. Serve para armazenar e recuperar arquivos removidos. Todos os arquivos da lixeira são removidos definitivamente após 30 dias. A lixeira tem uma capacidade limite de armazenamento que não pode ser alterada. Está correto o que se afirma em, ó, o correto aqui é o primeiro e o último, não, só o primeiro mesmo, né. O segundo aqui, ó, todos os arquivos da lixeira são removidos definitivamente após 30 dias. Tá errado. Esse item aqui já caiu em outra questão, que nós fizemos na questão passada. Isso aqui tá errado. Eu tenho dois na B, tem na C, tem na D e tem na E. Tá vendo? Quando eu encontrei um errado, já marquei aqui, ó, eliminei quatro alternativas e só a letra A tá correta. O três também tá errado porque, ó, a lixeira tem uma capacidade limite de armazenagem que não pode ser alterada. Isso aqui tá errado, ó. Você pode alterar, você pode aumentar o armazenamento de arquivos na lixeira, pra ter mais arquivos lá, ou pode diminuir. Só o item 1 tá correto. No Microsoft Windows 10, quando o usuário recupera um arquivo apagado, que ainda estava na lixeira, o arquivo recuperado é armazenado aonde? Resposta correta, letra D. Na pasta onde ele estava antes de ser apagado. Quando você exclui um arquivo que vai pra lixeira, e você quer recuperar aquele arquivo da lixeira pro computador novamente, ele vai voltar pro local que você excluiu. Então, por exemplo, você tá na área de trabalho do Windows. Você excluiu um arquivo que tá na área de trabalho, ele vai pra lixeira. Se você restaurar ele da lixeira pro computador, ele vai voltar pra área de trabalho. Por isso que a alternativa D é correta, ó. Na pasta onde ele estava antes de ser apagado, na pasta original que ele estava, ou no local que ele estava original. Eu faço a divulgação aqui no meu canal, do banco digital que eu utilizo há 4 anos, que é o Mercado Pago. Você instalando o Mercado Pago pelo meu link, que está abaixo, na descrição do vídeo, você vai ganhar 15 reais de desconto no seu primeiro pagamento, de alguma conta sua. E eu vou disponibilizar pra você um curso de Excel pra concursos públicos, gratuitamente. É só você seguir o passo a passo, que tá aí na imagem, e me chamar lá no WhatsApp. Se você ainda não conhece minha comunidade, aqui dentro do meu canal do YouTube, você vai na página inicial do meu canal, tem a guia Início, Vídeos, Shorts e Comunidade. Você vai clicar aqui em Comunidade, e abaixo vão ter questões de informática pra concurso, pra você responder, enquetes e novidades sobre o concurso público. Participe da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E se você não assistiu a aula anterior, vai aparecer o card aqui na tela da aula anterior, caso você não tenha assistido. Um grande abraço e até a próxima aula.